Olha a decepção de uma mãe, um ladrão foi preso, tá aqui ele ó, o Rony foi pra cima, prendeu o sujeito, ele roubou o carro da própria mãe gente, pegou o carro da mãe pra cometer crime, você imagina a decepção dessa mulher? Dá, coloca a reportagem aí. Este homem foi preso pela polícia no bairro Tatuquara, em Curitiba, e levado à delegacia. Ele estava neste veículo Fiat Argo e com uma joia que foi roubada. O suspeito, segundo a polícia, teria envolvimento em um assalto na cidade de Piracuara, na região metropolitana. Um casal de idosos, que seria dono da joia, foi amarrado e enfrentou momentos de terror nas mãos dos criminosos. E foi uma ação que mobilizou o batalhão de polícia de Rony, principalmente equipes do serviço de inteligência que chegaram até o carro usado pelos criminosos e que foi visto em imagens de câmeras de segurança. O detalhe é que o carro é da mãe do ladrão preso durante a madrugada. Esta imagem flagrou o veículo Ágile nas proximidades da casa das vítimas. Foi a partir dele que os policiais chegaram a um dos assaltantes. No automóvel, a polícia encontrou estas máscaras pretas, as mesmas que foram utilizadas no crime contra os idosos. Também tinha papel alumínio no banco traseiro, normalmente usado para impedir a localização de tornozeleiras eletrônicas. Em contato com os policiais, a mãe do suspeito disse que foi traída pelo próprio filho. Ela garantiu que não sabia que o carro era usado para cometer crimes. Coitadinha dessa mãe, coloca filho no mundo, paga conta, educa. E a gente sabe que é tão difícil pagar conta de filho, né? Quando eu falo pagar conta, não é só os boletos, não. É a energia que usa, a água que usa para tomar banho, os produtos que usa para poder lavar as roupas. Mãe dá um duro danado, olha a decepção.